Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game E aqui estamos novamente na nossa jornada em Monster Hunter Fridonite E hoje galera é dia de equipamento bom e eu vou estar ensinando duas excelentes armaduras Que você pode estar conseguindo aqui no ranking de 5 estrelas E pra começar galera eu vou estar ensinando vocês a como estarem fazendo essa linda armadura aqui Que é a armadura do meu queridão Tigrex galera Bom, vocês querem saber mesmo é dos atributos da bicha aqui né galera Então vamos embora aqui, cada peça nos dá 40 de defesa Totalizando 201 Ela é resistente a 15, a fire, ela tem 15 de fire a defesa 10 de Wante Menos 10 de Thunder né, que já que o Tigrex é fraco a Thunder 15 de Ice, cara, é uma boa armadura elementar que ela tem né galera E menos 5 a Dragão, beleza? E qual as skills que essa beleza tem? A primeira é aquela Auto Track Essa aqui é uma skill que muitos Hunters antigos né, assim como eu tá galera Hunters antigos não gostam muito cara, que ela deixa todo tempo a amostra É o monstro na tela tá galera? Tipo o monstro, você tá caçando um monstro na tela e vai tá o tempo todo ali tá galera Sem você precisar tá marcando ele Tem gente que não gosta cara, tem gente Eu não tô nem aí cara, eu uso Mas a maioria dos Hunters antigos eu vi que eles não gostam dessa skill aqui A segunda é essa Kick Ente cara, que é comer rápido galera Que você consegue ingerir seus itens mais rapidamente Não todos, só os itens que você coloca pra dentro tá? Como Potions, como Rations, Raldon Steak, Mega Demon Drunk, Poecidio, essas paradas aí tá galera? E como vocês vêem ali tá, que tá com mais oito ali né Oito pontos ali, que é a skill de Ear Protect galera Que é a skill do Ear Plugs Que é a terceira armadura que a gente tem aqui, que a gente tem essa skill aqui A primeira é a do Ronetal né galera A segunda é a do Yangaruga Sinceramente nesse quesito aqui galera de Ear Plugs Eu prefiro a do Yangaruga por causa das skills Sharpness Sword De Reclases Abandone E vamos nessa aqui tá galera O que a gente vai precisar pra tá fazendo essa armadura aqui Essa aqui é considerada uma das armaduras mais difíceis de se fazer do jogo Tanto Low Rank, Hard Rank e G Rank Por causa desse item chato pra cacete Tagret Skull Shell 5% de chance de vir capturando ele Você primeiro tem que quebrar a cabeça Tem que se assegurar de quebrar pelo menos a cabeça dele Tem que ser a cabeça tá galera Que é o item da cabeça dele Você tem que quebrar ela Pra conseguir 5% de chance De vir você capturando galera Lá no meu vídeo cara Eu consegui com 3% Porque eu matei ele Você quebrando a cabeça dele E matando ele é apenas 3% Então eu ainda peguei no Carve esse item aqui cara E ali foi muita cagada cara Tive que até que me limpar depois galera Você vai precisar de 12 Tigrex Scalow Que é o item comum dele Vem fácil tá galera 9 Tigrex Shell Outro item também fácil Tigrex Fang Capture ele tá galera Pra vir mais fácil E 6 Tigrex Scalow cara Que é também o aconselho capturar Pra vir mais fácil também E em quantidade Um Monster Bono mais A partir de agora Toda missão praticamente que a gente faz Vem um item desse aí Então você já deve tá com um monte Desse item aí É 8 Machado de Teori E 2 Dragon de Teori Tá galera Esse item aqui Você consegue mais fácil Cara O melhor local Pra você tá minerando esses itens É no Volcano cara Levando o Mega Piquete A partir de agora Nós podemos comprar Mega Piquete Mas se você não quiser comprar Bone E É Machado de Teori Tá galera Você combina E você vai ter a Mega Piquete Cara Lá no Volcano Todas as áreas Não vou nem mostrar mais cara Porque Já todo mundo já deve tá sabendo Né galera O melhor local É lá no Volcano É Você sempre É Todas as áreas Você pega Tá galera Sempre usando Mega Piquete Que vai vir Muito fácil E esse Killer Beetle Aqui eu vou mostrar As duas áreas Onde você pode tá Pegando Beleza galera Então já volto Tá aqui galera Killer Beetle Cara Você pega fácil Aqui na No Volcano Tá galera Um dos melhores mapas Pra mim O melhor mapa Você tá Pegando Você tem aqui na área Você também pode tá conseguindo Na sua fazenda Na sua fazenda Você consegue Muito mais fácil Beleza galera Então já volto Tá aqui ó Killer Beetle Já peguei aqui facilmente Já volto aqui com vocês Aqui ó Aqui ó galera Killer Beetle Também aqui na sua fazenda Você pode pegar Num dos dois pontos Você compra Lembre-se galera De você sempre tá Melhorando a sua fazenda Cara Pra você tá pegando Um dos insetos raros Aqui Com mais facilidade Do que lá fora Tá galera Eu sempre pego aqui Com mais facilidade Dos insetos raros Do que lá fora Beleza galera Você também pode tá Falando com um gatinho Aqui ó Se você já comprou ele Tá galera Que você pode aqui Pegar uma Reme aqui Deixa eu ver aqui A Gold Reme aqui ó Carrega ela Uma Duas Na terceira Você dá Deu ruim pra mim E não veio Deu ruim pra mim aqui Foi na hora errada Tá galera Mas conta até três aí Quando acionar ali Você vai e dá ali Beleza Então vamos lá Fazer nossa armadura Beleza galera Aqui de volta Galera Feito Pegando todos os itens Tá galera Você vem aqui O cabrão aqui Ô E vai estar aqui já A armadura Do Tigrex Se você não liberou ainda O chapéu É por causa do item Né Tigrex Escox É o cara Que está Faltando Beleza galera Então vamos ativar aqui Aquela skill Né Do earplugs Vamos aqui Decorações Deixa eu procurar Ela aqui E ela vai estar Bem aqui Galera Primeira skill Primeiro item Que você vai precisar Desse Battlefit Joel Você consegue Na sua fazenda Naquele ponto De cima Tá galera Demora Mas vem E também minerando No volcano Cara Principalmente Nas áreas 1 e 2 Cara Vem muito fácil Ali Eu vou nem mostrar Galera Porque é muito fácil Que vem Garuga É o Garuga E cara O melhor local É o É você ter que quebrar As duas orelhas Do Do Yan Garuga Pra ela vir Tá galera Pra ela vir Muito fácil Vem pelo menos Uma Quebre as duas orelhas E sempre vai vir É 86% de vim Se você Capturar ele Tá galera Esse ronetal Heard Cara É muito chato De se conseguir Faça aquela quest Lá dos 20 ronetais Essa quest aqui Essa quest aqui Tá galera Quest de número 6 Você matar os 20 ronetais Vá com uma boa Fraquinha Cara Aconselha Primeira boa do jogo Tá galera Vá com a primeira boa Do jogo Leva Poison Coach Tá galera E atira neles Não precisa nem carregar O charge Só atirar a flecha Neles E deixar eles envenenados E esperar eles morrerem Pra você tá catando O item dele Ou você pode tá usando Uma Poison Smoke Tá galera Pra jogar neles E matar eles envenenados Mais rapidamente Tá galera Pra você conseguir o Heard Não é fácil Tá galera Demora pra conseguir Mas Vá lá e tenta Tá galera Que uma hora você consegue Então vamos equipar aqui Como vocês vêem Temos 8 pontos Cadê 8 pontos De E-Protect Subindo mais 2 pontos Subindo mais 2 pontos Aqui Vamos aqui Colocar uma aqui E colocar uma aqui Subindo mais 2 pontos Nós já estamos com O Heard Protect Tá galera Já estamos equipados Com o Heard Protect Com mais Mais é Apesar de mais 5 pontos Pra ativar O Heard E-Pubbed Né galera Então Vamos colocar mais uns pontinhos aqui Pronto galera Já coloquei aqui Mas como minha armadura A minha arma precisa de mais um pontinho Então aqui Vou colocar aqui Mais um pontinho Na E-Eclive Aqui Colocar o pontinho Que falta aqui Na E-Eclive E pronto E pronto Nós já estamos ativados Aqui com High Grey E-Plugs Ativou aquela skill Negativazinha ali Que é o Demonique Protect Você consegue diminuir Também ela Tá aí Subiu a 15 Também Tá galera Diminui um pouco Sua proteção aí Mas Tá de boa Beleza galera Então vamos pra nossa próxima Armadura E já volto Beleza galera Aqui de volta Galera Aqui eu estou com uma armadura Uma das preferidas Dos Rantas Galera Que é A armadura Do Kirin Galera Bom Seguintemente Ela nos dá primeiramente 44 De defesa Cara Que uma boa defesa Muito boa mesmo Totalizando 233 De defesa Ela nos dá mais 5 De fire Defesa contra fire 15 Contra o Hunter Que é muito bom galera Principalmente Contra Shogun Senat Contra Shogun Senatal Daime o Hermitão E principalmente O terror da galera Plessio Isso aqui é uma excelente armadura 25 Contra a Thunder 5 contra a Ice E 0 A dragão Beleza Então ela não tem fraqueza A nenhuma Nenhum dos elementos E aqui estão As skills As skills Dela galera Tem aquele Ao resist Que dá 5 De proteção De Defesa Contra qualquer elemento Tem como você Colocar lá pra 10 E deixar isso aqui Mais forte ainda Contra a defesa Dos monstros Eu vou mostrar Duas skills Que vocês podem colocar Aqui se vocês quiserem Tá galera Depois quando eu terminar De fazer ela É a segunda skill Ali Galera Que é uma das skills Mais apelonas Que é A element Attack Up Tá galera Ela tá no máximo Ali com 15 pontos É o máximo Que ela pode chegar Que o que ela faz Tá galera Ela aumenta O ataque É o dano elemental Das nossas armas Tipo essa arma Aqui Ela tem 250 De thunder Com essa armadura Aqui sobre É pra 300 É só dano elemental Status Poison Sleep Não é Tá Só elemento Fogo Thunder Dragão Essas paradas Aí E tem ali Aquela skill Negativa Ali Que eu vou ensinar Como tirar Também Tá galera Que é a item Usage Declin Que diminui O tempo Do uso Dos seus itens Cara Ele dura Menos tempo Do que o normal Beleza galera Vou ensinar A vocês E também Tem aquela skill Que você pode Estar ativando Que é a Piscis Ativando ela Você vai ter O detect Galera Que a cada 5 minutos Detecta um monstro No radar Subindo ela Pra 15 pontos Você vai ter Aquela auto track Que é a mesma skill Do Da armadura Do Tigrex Tá galera Vou ensinar A vocês Ativar ela Aqui Também Beleza Vamos lá Para os itens Que nós vamos Precisar Fazendo ela É uma armadura Fácil Eu achei Muito fácil De se fazer Matando 1 ou 2 Kirin Você consegue Terminar ela De boa Tá galera 1 ou 2 Kirin Porque é pouco Item que vai Dele Aqui nessa Armadura Mesmo sendo Dele Então vamos Lá Vamos precisar De 5 Kirin Raider 3 Kirin Raul 3 Kirin São itens Que você consegue Facilmente Com o Kirin Tá galera Sempre vem nele Tá galera O mais chatinho Pode ser Esse Raider Que pode demorar Um pouco Para vir 12 Ruberi Raider Que você consegue Com o Gibiserus Tá galera Matando ele É o item Comum dele Sempre vem nele Galera É o item Mais comum Dos Gibiserus 7 Flab Raider Que é o item Comum Do Kezu Tá galera 6 Eletro Sack Esse item Aqui galera É 8% De chance Você matando O O Kezu E 20% De chance De você Capturando ele Galera Capture ele Para poder Vim Que você Capturando ele Sempre vem Pelo menos No mínimo 2 Tá galera Capturando ele Nesses 20% De chance Tá galera Aconselho Tá galera Vá lá No Raul No Raul Vem mais fácil E 2 Thundabug 2 Thundabug E um Light Cristo Então vou mostrar Onde vocês Conseguem Esse Thundabug Fácil Então já volto Aqui galera Thundabug Galera Você consegue Com os Grand Thundabug Tá galera Os únicos Que eles dropam É Thundabug Juicy E O Thundabug Tá galera Até vocês Também podem Estar pegando Aqui ó Nas áreas Aqui ó Tem 2 áreas Aqui pra você Tá Conseguindo os Insetos Aí tá galera Tem aqui Dessa área Aqui E também Aqui na outra Ponta Aqui ó Pra você Tá conseguindo Você pega Fácil Só precisa De 2 Cara Rapidinho Você consegue Aí Beleza galera Então já volto Beleza galera Aqui de volta Primeiramente Vamos tirar Essa skill Negativa Aqui né galera Vou mostrar Aqui Primeiro aqui Vou mostrar Aqui onde Tá armadura Tá galera Você consegue Aqui ó Tá aqui Do Kirinzão Tá galera 9800 Conto aí Tá galera Itens fácil De se conseguir Tá Poucos itens Do Kirinzão Que vai Nela Do Kirinzão Vou botar Na arma Aqui E sumiu a miséria Do status Chato Da bexiga Agora Agora vamos Vamos ver Vou primeiro Ativar Esse elemento Esse elemento O elemento Attack up Vou dar Uma aumentada Nele Tá galera Pra ele Subir Pra mais É Pra mais 10 Aqui E depois Vou mostrar Como você Consegue Aumentar É Conseguir Ativar Essa skill De Piscipix Tá Beleza Então Já volto Aqui Pronto Galera Aqui De volta A skill Essa aqui Também Tá Aqui Na Nova Tá Galera Que A Improvius Joel Tá Galera Que Ela Aumenta A Nossa Resistência A Todos Os Elementos Que Que Você Vai Precisar Você Vai Precisar De Um Battle Feito Joel E Um Kirinzão Que Você Consegue Com Kirinzão Galera Já Falei Esse 3 4 5 Agora Vou Equipar Minha Armadura Aqui Então Já Volto E Pronto Galera Já Equipei A Última Aqui E Agora Estou Com Mais 10 De Defesa Qualquer Elemento Como Vocês Podem Ver Aqui Ó Agora Estou Com 10 De Defesa Contra O Ante Fire Mais 10 Contra 5 Contra Quer dizer 5 Contra O Ante Agora Estou Com 20 De Estou Agora Com 30 De Defesa Contra Thunder Cara 10 Contra Ice E 5 Contra Dragão Oxe Cara Ou Armadura Excelente Galera Agora Vou Aqui Para Quem Quiser Aprender Aqui A Ativando O Piscis Galera Vou Mostrar Aqui Como Ativa E Já Volto E Tá Aqui Galera Aqui Na Página 12 Tá Que Esse Piscis Jewel Você Vai Precisar De Somente Um Para Ativar O Auto Track Tá Galera Então Vou Comprar Mais Três Aqui Uma Duas Três Agora Vamos Colocar Aqui Na Nossa Armadura Vamos Ver Se Ativou Estamos Só Com Detect Ainda Mais Um Pontinho Para Ativar O Piscis Então Vamos Aqui De Novo Na Nossa Armadura E Ativar Aqui Pronto Agora Está Ativado Aqui Para Quem Quiser Ativar O Auto Track Tá Galera Você Pode Ativar Um Desses Dois Ou Auto Track Ou Ao Resist Botar Para Mais 10 Cara Eu Sou Mais Para Colocar O Resist A Mais 10 Cara Eu Sou Mais Mais 5 Aí Eu Sou Mais A Colocar Esse Cara Esse Auto Track A A A Resolve Com Psicoceno E Com Uma Uma Cozinha De Marcar Né Beleza Galera Então Esse Foi o Vídeo De Hoje Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Inscrever No Canal Se Você Não É E Acionar O Sininho De Notificações Então Um Abraço Até A Próxima E Valeu Tchau